E hoje nós temos um desafio, vamos sair de terras quentes, de Campo Grande, capital sul-naturocense, onde fica o Agromotor Brasil e vamos até a Expo Inter, uma das maiores feiras agropecuárias do país, lá no Rio Grande do Sul. Uma frente fria chegando e falar que vai cair neve. Vamos ver, a gente saiu de Campo Grande, já friozinho também, 12 graus, Viracopos Conexão, 15 graus. Vamos ver como é que está no Rio Grande do Sul. Será que está frio? É o que você acompanha a partir de agora. Chegando em Porto Alegre, o sol deu ar da graça. Agora, restava saber se continuaria colaborando também em Esteio, menor cidade da região sul, localizada a aproximadamente 26 quilômetros de distância, onde fica a Expo Inter. Como dormíamos em Porto Alegre, todo dia era uma surpresa. Por vezes, pegávamos serração. Em outras, dias com céu de brigadeiro. Por sorte, a temperatura estilou entre 7 até 27 graus. Na entrada do Parque de Exposições Assis Brasil, já dava para ver a grandiosidade da Expo Inter. Além dos 135 expositores com muitos lançamentos, são mais de 400 eventos e atrações durante os nove dias de feira. A presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas te conta em detalhes o que foi possível conferir aqui na feira. Nós temos todos os segmentos. É uma feira especial a Expo Inter porque ela junta animais e máquinas. Então, você vai ver toda a cadeia, tanto de cavalos, vacas, leite, ovelhas e as máquinas, tanto de irrigação, silagem, plantio, pulverização, colheita, todos aqui para atendê-los. E não é só isso. Aqui no Rio Grande do Sul, o tradicionalismo gaúcho é bem forte. Tanto nos trajes, quanto no chimarrão de todas as horas e na deliciosa gastronomia. Hum, não tem como resistir. Com o tema Nossa Gente, Nossa Força, a 41ª edição tinha como foco a agricultura familiar. Também pudera. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mais de 50% da comida que chega às mesas dos brasileiros é através da agricultura familiar. E assim com tantas novidades, a Expo Inter encerra o circuito das principais feiras agropecuárias do país de 2018. Detalhe, com saldo mais do que positivo, pois a feira fechou este ano com alta de 13% em comparação com 2017, movimentando R$ 2,3 bilhões em negócios. R$ 2,3 bilhões em negócios.